Música Dizem que nós somos a esperança Que faremos da manhã Uma grande mudança Mas isso não é verdade Isso é a realidade Dologias esquecidas Nós nossa consciência Nós não valemos nada Nesta sociedade desgastada E de nós nesta rotina E você chegar ao futuro Não basta se garantir Até ver as regras te dar Aderir a todas as matas Mas confinação total Música Nós não valemos nada Nesta sociedade desgastada E de nós nesta rotina E você chegar ao futuro Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal